Olá bachareis do Botequim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e estreando aqui um novo formato de vídeos pós-corrida, onde a gente vai falar um pouco sobre o que os pilotos disseram pós Grande Prêmio de Portugal, a gente pretende fazer isso durante as próximas corridas também, então deixe nos comentários aqui se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram desse formato e se você quer que a gente faça mais vídeos como esse. A gente pegou essas informações direto do site da Fórmula 1, a Fórmula 1 sempre publica logo após as corridas falas dos pilotos, dos chefes de equipe, e a gente pegou alguns trechos aqui das falas que a gente achou mais importantes sobre o GP de Portugal. Então vamos começar com a Haas, com Nikita Mazepin. Nikita Mazepin, ele falou Acho que a corrida foi positiva se olharmos para os tempos por volta. Obviamente, percebemos que não estávamos lutando por nenhuma posição de topo. Convertemos para o nosso plano C, que não era o ideal em termos de delta, mas era definitivamente o ideal para não receber as bandeiras azuis. Isso nos permitiu fazer essas voltas e ver como o carro se comporta e onde devemos melhorar. As primeiras voltas foram boas, mas depois tenho de melhorar a forma como pilotava. Isso virá com experiência. Lembrando que o plano C do Mazepin foi fazer uma parada a mais. Ele trocou para pneus duros, depois ele voltou para pneus macios. O Mick Schumacher falou que foi uma corrida desafiadora, mas que infelizmente as ultrapassagens são bastante difíceis. E foi difícil para nós, para eles, volta após volta, ter de seguir de perto, especialmente no meio do grid ali, onde éramos bastante fortes. Estar tão perto, você apenas queima os pneus e, obviamente, fica difícil. Eventualmente, levamos a Williams a um erro. Então, meio que fizemos uma corrida livre e fomos capazes de mostrar nosso ritmo. Aí ele fala que se ele tivesse ultrapassado o Latifi antes, ele acha que até poderia, tinha ritmo para tentar alcançar o George Russell. Então, o Schumacher até que ficou satisfeito com seu desempenho. Já o Latifi, ele falou que foi um dia difícil, que lutaram com as primeiras voltas. E ficou evidente que eles não tinham um ritmo muito bom, porque o George Russell largou mais à frente que ele, mas logo no começo já estava ali, mais ou menos perto de onde o Latifi estava. Então, ele falou que o carro parecia muito nervoso e que eles precisam fazer algumas análises para tentar encontrar uma solução. Definitivamente, há algo que está faltando no momento e precisamos tentar melhorá-lo antes de Barcelona, disse o Latifi. Já o Russell falou que, depois de ontem, estávamos esperando por mais, mas foi uma corrida incrivelmente desafiadora. Nosso carro não se adapta a essas condições. Quando o vento aumenta, torna-se uma verdadeira luta. É uma pena, mas o lado positivo é que conhecemos os pontos fortes e as fraquezas do carro. E, por isso, só temos que esperar que, avançando, tenhamos condições um pouco mais calmas que nos permitam demonstrar essas qualidades. Já na Alfa Romeo, temos o Giovinazzi, que falou que acho que conseguimos tudo o que podíamos com a corrida de hoje. Não foi possível chegar mais perto do que isso no Top 10. Mas ele falou que ele fez alguma corrida divertida, algumas lutas ali com o Alonso, com o Vettel, que mantiveram ele ocupado e que ele ficou feliz por poder passar o Vettel e manter os dois carros da Aston Martin atrás até o final da corrida. Já o Kimi falou que você nunca quer ter contato com seu companheiro de equipe e, dessa vez, infelizmente, foi um erro meu. Ele assumiu o erro. Aí ele falou que ele foi pego pela turbulência e acabei entrando em Antônio. Não pude fazer muito depois disso. A asa dianteira ficou presa embaixo do carro e eu não conseguia pilotar. Tudo que eu podia fazer era ir direto para o Pucascale. É uma decepção, pois parecia que tínhamos um ritmo decente. Fiz uma boa largada e a corrida poderia ter sido positiva. A única vantagem foi que, pelo menos, Antônio não sofreu nenhum dano e foi capaz de continuar. Já o Sebastião Vettel falou que foi uma corrida bastante ocupada e difícil, com um longo trecho de pneus médios. Ele falou que não acha que poderia ter feito algo diferente com a estratégia, mas que, no geral, não teve problema com ritmo e consistência suficientes para segurar o grupo na luta pelos pontos. Do lado positivo, ele disse que vai ter algumas peças novas em seu carro na Espanha e ele considera um passo na direção certa. Mas a verdadeira prioridade é ter um sábado limpo, que é a chave para ter um domingo melhor. O Stroll falou que não foi o nosso melhor dia, mas penso que estivemos um pouco mais fortes em condições de corrida do que ontem. No final das contas, um sábado desafiador significou que estaríamos com o pé atrás hoje. O carro parecia mais equilibrado na corrida, porém, recuperamos várias posições na primeira parte, mas faltou um pouco mais para chegarmos aos pontos. Se tivéssemos uma qualificação um pouco melhor, os pontos poderiam ter sido possíveis. E aqui, o Zaffnauer, o chefe da Aston Martin, falou que o lance, o Stroll fez uma boa corrida, de um grande extinte, de um pneu menos do que o ideal, nunca deu um passo errado e acabou terminando em décimo quarto, em uma corrida que conteve muito pouco desgaste. No final, ele estava correndo atrás do Sebastian, mas com pneus mais novos, então eles pediram que o Sebastian deixasse o Stroll passar, para que ele pudesse tentar chegar nos carros à frente, mas não deu certo e aí, no final, ele acabou devolvendo a posição para o Sebastian Vettel. Já o Gasly falou que, honestamente, foi um dia muito difícil, não era a corrida que queríamos e até foi o que eles esperavam. Lutamos muito aqui ao longo do fim de semana e acabamos de chegar aos dez primeiros na qualificação. Por isso, acho que sair com um ponto é positivo. Fiquei feliz no início da corrida, porque estava conseguindo seguir o Charles, mas no final faltou ritmo, por não termos aderência nas curvas de baixa velocidade. E no final, acho que foi ótimo passar o Carlos para conseguir um ponto para a equipe. Já o Tsunoda falou que foi muito difícil, não teve aderência do início da corrida e simplesmente não havia ritmo. Lutei todo fim de semana com o equilíbrio do carro, as condições não ajudaram, mas todos têm virado na mesma pista. Então, só precisamos de analisar os dados para ver o que não funcionou para nós em Portugal e aprender com isso antes do próximo fim de semana na Espanha. Na Alpine, o Ocon falou que estava muito contente com a corrida e pensa que atingiu o máximo. Os dois carros nos pontos mostram o progresso da equipe e que todos na equipe contribuíram para esse progresso. E lutar com McLaren e Ferrari mostraram que o carro melhorou, que o pacote melhorou e que as ultrapassagens de hoje foram muito agradáveis. O Alonso falou também algo parecido, falou que foi um final de semana muito bom no geral, o carro tem saído muito bem e que demos um grande passo à frente, lutando com o Ferrari e com o McLaren na corrida, o que é diferente de onde estivemos no Bahrein e em Imola. E foi o primeiro final de semana de corrida em que ele se sentiu bem e confortável e que pôde acelerar o carro com força. Já o chefe da Alpine também falou, o Marcin Budwoski, não sei como se é assim que pronuncia o nome dele, mas enfim. Foi uma corrida divertida para nós, com muitas brigas acirradas e ultrapassagens para os dois pilotos, recompensada por bons pontos na linha de chegada. Estávamos lutando com a Ferrari e McLaren e é aqui que nós queremos estar. Charles Leclerc da Ferrari falou que não pode estar satisfeito com o P6 e que no geral não achou que deu o seu melhor no final de semana. Mas, dito isso, ele falou que olhou para a pilotagem dele na corrida e até que está feliz com o trabalho que ele fez, mas que um quinto lugar era possível. Já o Carlos Sainz falou que não teve um bom dia, está desapontado, pois ele sente que teve uma boa oportunidade de marcar pontos e que vai analisar a corrida, aprender com a estratégia, com os pneus e com o comportamento do carro. O Binotto falou que o resultado não foi o que esperavam, não fomos capazes de capitalizar o potencial visto na qualificação e isso nos custou muitos pontos na classificação dos construtores. O Charles fez uma corrida muito sólida, recuperando parte do terreno perdido ontem. E o Carlos teve uma corrida difícil, principalmente no segundo instint. O Daniel Ricardo falou que hoje certamente foi um dia melhor, consegui fazer o que me propus a fazer e ultrapassar alguns carros, ter algumas batalhas e me livrar um pouco da raiva de ontem. Então, isso foi bom. O Norris falou que está muito feliz com o dia de hoje, foi uma corrida forte de toda a equipe, uma estratégia bem executada e que o quinto lugar era o melhor que eles poderiam alcançar. E o Seidel falou que o resultado reforçou a manutenção na terceira posição no Campeonato de Construtores, o que é, obviamente, muito bom. O Max Verstappen falou que algo nessa pista não combina com o nosso carro e pensa que, no geral, foi um final de semana um pouco mal em termos de aderência e ritmo geral, mas que ficou feliz com a segunda posição. Ele falou que é uma pena que a volta rápida foi tirada, malditos limites de pista, limites de pista estúpidos, falou isso dando risada, e que eles deveriam colocar a Brita de volta. O Pérez falou que foi uma corrida movimentada, que o Lando conseguiu passar por ele na curva 4, e ele pensou que o Lando Norris tinha passado por ele com as quatro rodas fora da pista, e achou que o Lando ia devolver a posição. Mas não aconteceu. Então, foi um erro dele. Ele falou que foi um erro dele. E depois ele falou, quando passei por ele, estava num ritmo bom, mas acho que o estrago já estava feito. Depois, tentamos fazer algo diferente com a estratégia, indo muito na esperança de um safety car, o que não aconteceu. E o Christian Horner falou que, olhando para o dia de hoje, podemos ver que este campeonato vai ser uma maratona, e não uma corrida de sprint. É tão apertado, e vai ser tudo sobre ganhos pequenos. Então, isso que o Christian Horner falando, que o campeonato vai ser bem apertado. Para a gente encerrar aqui com a Mercedes, vamos começar com o Toto Wolff, que ele falou que foi uma pilotagem incrível do Hamilton, e que ele lamentou um problema do Bottas, mas que o Bottas também fez uma boa corrida. O Bottas falou que, obviamente, não era o que ele queria, que ele estava largando na pole, e que ele queria a vitória, mas que ele teve um problema no sensor de temperatura do escapamento, e com isso perdeu velocidade de reta. Esse é o problema que o Toto Wolff estava referindo. E o Lewis Hamilton falou que foi uma corrida difícil física e mentalmente, que ele não conseguiu uma boa largada, e depois também perdeu a posição numa relargada, mas que ele ficou feliz por poder ultrapassar dois pilotos incríveis. E completou falando que a diferença entre nós, entre eles, é tão pequena, e que cada ponto vai fazer a diferença, e que ele está amando essa batalha, ele está amando ter essa batalha, que é isso que ele gosta desde o kart, e que é isso que ele curte fazer. Então, está curtindo muito essa temporada com brigas. Então é isso, Bacharés. Ficamos por aqui. Quisemos só dar uma passadinha rápida aqui no que cada piloto falou pós-corrida. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Confesso que foi feito bem em cima da hora aqui. Eu estava lendo, falei, poxa, isso daria um vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aqui o que vocês acharam. Se vocês querem que eu faça isso mais nas próximas corridas também, e tudo mais. Então é isso. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho